Como é que é, maldinha? Daqui com vocês é Rico Fazeres e sejam muito bem-vindos a mais um fantástico episódio de Evil Within. Estamos aqui com o nosso amor que nos aparece em todos os episódios. Esta maldita desta enfermeira. Amiguinhos, no último episódio acabámos por ficar... What? A porta está fechada, meu. Isto a cada episódio é uma surpresa diferente. My God. No último episódio acabámos por chegar a uma igreja maldita com... o próprio... Wow. Sério, Rico? Tu confundes os comandos todos. Grande problema é esse, não é, Rico? Confundes os comandos todos. Deixa eu ver. Ok. Baixar. Aqui é para fazer as seleções rápidas. Deixa lá ver o que é que nós temos. O que é que eu vou colocar ali do lado esquerdo? Granadas? Não. Vou colocar talvez a Sniper. O que é que vocês acham? Ah, tem zero balas também. Não é muito vantajoso. E aqui? O que é que eu tenho aqui? Deixa-me ver. Tem uma. Por que é que não? Nezeshocas. Ok. Vamos seguir a nossa vida. E vamos voltar para o jogo. Para continuar o nosso Evil Within. Nesta maluqueira absoluta. Na companhia do Joseph. Tchau, o que é que tu estás, meu amor? Não estás aí? Sempre esta música zorra que vocês já estão habituados. E o Joseph já está para aqui, ou não? Tão malhoto. Ah, ok. Nós desbloqueámos no último episódio este elevador maldito que estava aqui com um corpo preso. E vamos entrar nele. Agora, onde é que isto nos vai levar? Não sei, amiguinhos. Mas vamos já ver de seguida. Oh, God. Este jogo é tão doido, Zés. Leva-nos aos tempos dos survival horror que o rico jogava na Playstation 1 como Resident Evil, entre outros. O que é que é aquilo para ir dourado ali à frente? Não sei, mas tenho aqui coisinhas para apanhar, por exemplo. O que é bom, na minha opinião? Aham. Vida e coisas. Então, se é vida e coisas, injeta já aí uma seringe só por causa de estalços. Bora. E este aqui? Posso lhe dar vida, não é? Eu só falo com ele. Não lhe dou vida. Sério? Ai, amiguinhos. Para te dar vida, vou dizer. Tenho que te dê por favor, hein? Tenho que te dê por favor para te dar vida, hein? Aham. Bom, amiguinhos. O que é isto aqui? Você acha que o Kidman está bem? Eu não gosto de que eles usaram-a como baita. Quanto como alguém está brincando conosco. Yeah, parece-me que alguém está mesmo a brincar connosco. Zés, tu não estás bem, meu. Estamos na saída daquela maldita igreja e não sabemos onde é que está outro detetivo que é Kidman. Ok. Vamos tentar correr. Se o Rick sabe onde é que é para correr, já não se lembra, não é? Aqui é para disparar. Ah, no caso tens uma arma, não... What the fuck? Não vão cortar a cabeça o homem! Já foi. Calma, 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 calma! Onde tu vais, maluco? Ui, já te entalaste. Oh, meu Deus. Por favor, Zexy. Por que é que tu não ficaes quieto, maluco? Oh, my God. Não morremos por um triste por causa deste detetivo maluco. A gente disse para ele esperar. O gajo não esperou. Já estamos separados dele outra vez, meu. Essa... Ui, vou levá-lo agora, Kurt. Estás bem entalado agora. Sabes para onde é que vou-te levar, não é? Ao mesmo sítio onde acabaram de sacar a cabeça ao outro. Não sei se reparaste. O que é que eu vou ter que fazer? Não sei, mas vou ter que ir buscar a Sniper. Acho que é isso. Será? Já, tal e qual. Está, que está, que está. Aqui. Aqui. E vou colocá-la... Aqui. É isso, Rick. Onde é que eles estão? Não os consigo ver. Porque se calhar convém carregares, não? Isso. Convém carregares, Rick. Convém também não caís daqui. Também é uma boa ideia. Não caís daqui. Calma. E falta mais um, Rick. Oh my god. A sério que eu não fui a tempo? Não me deu tempo de dar um segundo tiro? Ops. My bad, Zers. Não era suposto termos deixado o gajo ficar sem cabeça. Mas ok. Agora já sei o que é que é por fazer. Vamos tentar outra vez. Pelos vistos, com um único tiro tenho que arrancar duas cabeças. Uou, o que é aquilo? Vocês viram aquilo? Viram mesmo que eu na janela? Eu acho que sim. Bom, bora lá. Vamos tentar com um único tiro arrancar duas cabeças. O único problema é este. Acabámos de colocar a sniper. Vamos colocá-la na mão. Apanhar aqui isto. Carregar a arma. Ok. E tentar fazer um double shot. Apareçam lá aí, velhotos. Não é que vocês estão? Ui. Um. E... Anda, carrega, carrega! Nice! Bom, não foi assim tão mal. Acho que conseguimos safar este maluco. Será? Você está bem? Será que ele está bem? Não me parece, ele não se mexe. Ah, está. Está bem. Estou bem. Não precisa se preocupar. Não? Ninguém diria, Zez. Eu tenho que cortar a cabeça. Não sei se tu sabes. Onde é que ele vai? Kurt, vai fazer um aponte para nós. Kurt, 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 Kurt. Manda lá isso, palhado. Manda lá isso que é para passar para esse lado, Zez. Eu acho que a escada é mais pequena do que a distância de mim para ti, ou não? Não, pelos vistos, não é. Dá para passar para aí. Ok. Deixa-me ver. A ver se eu não caio, não é? Era boa ideia. Ok. Já cá estamos, meninos. What the fuck? It's just a matter of time. Sério? Zez, para quem é a Joseph? Pensa-me aí no que é que estás a fazer. Wow, wow. Wow, lá. Eu costumo sacar a arma que não é mau. What the fuck? Yeah, what the fuck? Joseph? Eu acho que isto parece Shadow Island. Vocês dizem que não é, vocês já chegaram a fim disto, mas também não digam ao Rio o que é que se está a passar. Eu, para mim, isto passa-se tudo da nossa cabeça. Nós é que somos o paciente, mas ok. Vamos ver o que é que se vai passar. Ah, não. Por favor, eles não vão conseguir passar para cá. Por favor, é só tirar a minha escada, meu, que estão ali de lado. Tira a minha escada, por favor, meu. Não, cara, não teria a escada. Deixa-lhe estar na escada, homem. Deixa-lhe estar na escada. Curto. Curto, curto, curto. Dá-lhe, Zez, mas dá-lhe hoje. Tinha amarelos a passar. Uh, já que dá luz amarelo aqui. Oh my God. Ai, é que puta. Isto dá para passar, não? Não, é que se não, não acho que não dá para passar, dá? Dá, deve dar para passar, não é? Pois, não dá. Não dá para passar porque tu deixaste o homem coisar nisto. Deixaste o homem coisar nisto. Não tens arma, ainda de cima, não tens arma. Não tens arma, rico. Bem, rico, bem, bem, bem. E aí, não tens arma. Fiquei 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 O que é isso? Falha mais tiros, Rick. Falha mais tiros, Rick. O que é que este jogo tem de ser assim, Rick? Vá lá, conseguimos o safari, não foi nada mal. Ai, não sei se sabe, o Rick não tem balas nenhum, mas quer outra. O Joseph deve estar bem, Zé, tu é que não estás com o cabaixo de uma deitada lá atrás. Ok, e a nossa vida como é que está? Deixa eu ver, está péssima, como sempre. Munição, zero. Munição, zero. Munição, que é bom, zero. Caçadeira, quatro balas. Pistola, zero balas. Bem rico, bem ricozão. Estás mesmo top para continuarmos a jogar isto, Zé, não tens munição de absolutamente nada. Estás top, tu stops. Mas ok, bora para aqui e vamos colocar aqui assim. Pelo menos as granadas para ver o que é que a gente consegue fazer. Ah, deixa-me ver se temos vida. Temos, por acaso temos. Ali, talvez. Bora, isso. Dá-lhe outra, não tem? Não tem, não tem outra, não tem. Dizia ali que eu era em cenas, agora não tem nada. Oh my god. Zé, isto está complicado, Zé. Está se tornando muito complicado porque não temos munição. Ah, eles são mais que as mães. Não sei, Zé. O problema destes jogos é que ser sempre muito par que é munição, velhotos. Podia ser diferente, meu. Então, abres isto, por favor, para a gente passar para o outro lado ou não? Não, não abres isto. Não quero abrir. Não abres, não abres isto. Não abres, não abres isto. Não abres isto que a gente já vai sair daqui. Não abres, não abres isto que a gente já vai sair daqui, melhor. É rico, não descubras onde é que é isto para abrir. Supostamente era só chegar ali e passar, mas isto não está a querer. Será que ele consegue subir aqui? Não, não consegue subir aqui. Bomba! Ah, ah! Era só... Era só dar um puta pé da porta. Era só dar um puta pé da porta. Pronto. Podia ter dito isto, né? Também, vocês também não ajudam nada, velho. Não ia assistir ao vídeo e não sou capaz também de dar uma mãozinha ao rico, meu. Também se tem aqui que vais lanterna acesa, meu. Também não consegui perceber porque é que vais lanterna acesa. Estás durante o dia. Dá para vir tudo também, mas não. Vais lanterna acesa. Igual é que há sempre cenas para apanhar. É isso. Está fora da mãe. Há sempre cenas para apanhar. Cenas há sempre para apanhar com o Ferturze. Bom, vamos dar aqui uma volta a este campanhoso, não é? Provavelmente bom. Marketplace. Vais ver quando eles começarem a vir direito a ti qual é que é o marketplace. Olha, pelos vistos temos aqui munição que nunca mais acaba e cenas para apanhar. O que é bom, Zé. Me agrada neste pormenor. Há sempre cenas para apanhar. Ui. O bicho vai dar cegada. O rico é mesmo para abrir isto, Zéz. Eu não sei se vocês já viram o rico abrir isto, mas... Ok, consegui. Nice. Nice, Zéz. Conseguimos. Conseguimos abrir isto sem morrer, o que não é mau, na minha opinião. E há aqui tanta coisa que deixaste para trás, meu. Podiam ter mais slots para a gente escolher. É muito limitado os slots. Não tens sempre a chorar também, né, rico? Não vale a pena estar isto sempre a chorar, blá, 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 blá. Bora, vamos injetar aqui um bocado de vida. Colocar ali outra arma, ali daquele lado. A caçadeira está posta, se calhar a sniper não. Isto não temos nada. Máximo de 4, stock 0. Caçadeira. Vamos colocar aqui isto. Ok. Caçadeira não, sniper. Vamos carregar a sniper. Vamos carregar a nossa pistola. Ok. E vamos carregar a caçadeira e vamos carregar a caçadeira na mão. Por acaso, eu até gosto de andar de caçadeira na mão. O que é isto? Pois, não sei o que é, mas isto parece-me um tal marketplace e que a puta vai estar armada aqui. Bom, deve ser por aqui. Vá, segue-se, moço, opa. Também não percebo porque é que andamos com uma lanterna acesa durante... Durante o dia, Zéz, mas ok. Tentar ver os cantinhos todos ao jogo. Há sempre cenas para apanharmos. Por exemplo, balas para caçadeira aqui em cima da mesa, que é importante. Barrigos destes para partir. Que dão sempre balas e cenas para caçadeira. Temos aqui um recorde. O pai era um homem esterno. Pronto. Inteligente. E eu pensei inteligente. Mas ele também era píos. Píos? O que é píos? 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 Acabas por destruir ou por... Não sei. Vocês sabem que o inglês do Rick não é aquele do inglês do top. Bora. Só aqui destruí-te mais umas caixinhas. Píos? Pelos vistos estamos a apanhar aqui imensa cena que nos vais dar imenso sujeito. A próxima vez que vamos fazer o upgrade. Estás a partir... Ahá. Ok. Estava escondido aquilo. Vamos perder aqui um bocadinho de tempo. Porque o Rick entretanto não tem absolutamente nada. Ahn... Mais. Mais. O que é que eu posso partir? Isto pode partir? Ok. Não tem nada. Isto posso partir? Ahn... Cenas o curto. Temos aqui mais alguns para partir. Aqui... Ahn... Uma caixa. Ok. Aqui também. Já viram se eu passasse a fundo e não destruí-se nada disto? As cenas que ficavam para trás. E deste lado também há aqui cenas para partir. Que é estas três caixinhas que estão aqui. Que me vão dar balas e vão dar aquelas cenas cerebrais. Bom. Vamos de pistola na mão, Zé. Ahn... Temos ali a continuação do marketplace e podemos ir aqui pelo lado direito. Ok. Vamos continuar pelo marketplace porque existem aqui bué de cenas. Para abrir. Vamos lá. Sempre a partir. Bora, Rick. Zé. Para quem há bocado estava a chorar no início do vídeo que não tem balas, que não tem não sei o que? Já estou cheio delas. Eu acho que eu cheio essas coisas. Eles não vão dar balas. Não sei se disseram. Bem me pareceu que tinha ficado aqui algo para trás. Vocês vão dizer. Pai. Já esgaste este jogo. Sabias que havia aí. Não. Há bocado passámos e vi esta abertura aqui. Não sabia que estava pelo ípolo. Viram ali aquela abertura. Até pensei que a continuação fosse para lá. Mas não. É naquela porta que fica ali em cima. Bora lá. Não se esqueçam de deixar aquele gostinho maravilhoso. Aquele apoio fantástico que vocês deixam na maioria dos vídeos. E nestas séries mais antigas que o Rick vai terminar. Não se esqueçam de o fazer também. Era bom que não voltasse a ficar de noite meu. Porquê que era Adam jogar durante o dia? Para de si. Estou-te a dar um putum. O que é que foi isto? Onde é que supostamente nós estamos? Isto parece um cemitério. A arquitetura parece ser da idade média. A arquitetura parece ser da idade média. Não pode ser real. É como... Jumbled up memories. Jumbled up memories? What the hell is jumbled up memories? Bom, vamos seguir mas é a nossa vidinha. Que estes caras pelos vistos querem... Encher chorices. Eu já não me lembro qual é o botão de correr. Mas se querem que eu vos diga. Não sei qual é o botão de correr. Para com isso maluco. Este caras vai se transformar. De certeza absoluta. Já está... Já está a cuspir sangue Zé. Oh meu Deus. Porquê é que tem que sempre vir bichos malditos? Agora vou ter que levar as costas. Já não basta o facto de lutar contra eles. Ainda vou ter que levar as costas. Ele está tudo fã que Zé. Agora vocês perguntam o que é que ele tem. Não sei. Bom, chegámos aqui a uma casa. Isto parecem talhos autênticos. Está quase a acabar a bolsa. Qual acidente? Qual acidente? Ah, então achas que é pior enfiar bebida pela garganta abaixo do que colocar uma arma na cabeça? Você lê o reporte da IA. Ok. Você sabe que eu não reporte-te porque eu estava preocupado sobre o seu trabalho. Sebastião. O que mais há? Não temos tempo para isso. Eu preciso do meu parceiro. Mas que ele se indireita. Mas que eu não tenho que andar com ele às costas. Ah, está bem. Contamos com ele. Espera aí que já contas. Espera aí que já contas. Espera aí que já contas. Espera aí que tu já contas com o teu parceiro. Ai, meu Deus. A sério? Talvez. Estão todos os símbolos. Algum tipo de culto. Poderia ser útil. Estou bem. Provavelmente devemos ir. A minha opinião é importante. E vou fazer save. É a melhor coisa a fazer antes de me ir embora. Né, velhotos? Não encontrará-me chave nenhuma, acho eu, neste... Fuck. Assiste-me sempre com esta merda, meu. Eu já... Já sei. Eu sei que isto acontece. Só que nunca me lembro. O problema é esse. Olha, já estou com o outro. Estou contaminado também, gordo. Aí, agora cada vez que vais para lá... Estás com a carola metida nas fotografias, é? Bom, bora. Acho que não temos chave nenhuma, mas podemos ir confirmar, amiguinhos. Deixem-me ver. Ah, ok. Agora está a correr, há bocado. Olha, zero chaves, curtam. Agora está a correr. Há bocado que carreguei neste botão, não corria. Bom, o que é que nós vamos fazer, amiguinhos? Vamos fazer os upgrades com o pouco dinheiro que nós temos e um pequeno save depois disso e voltar novamente ao jogo. E eu acho que é ali através daquelas... Também não há grande coisa para... Só apanhei 3600 Cortex cerebrais. A cada episódio eu dou-lhe um nome diferente, não é, malhotos? Bom, deixem-me ver o que é que nós vamos fazer. Nas weapons, no stock, nas Egg and Evolts. Habilidades. Nível 3, nível 2, nível 3, Syringe. Ah, leva-me logo a guita toda. Aliás, nem tenho dinheiro para a maioria das cenas, mano. Caçadeira... Fire Raid... Sniper... Este talvez, não? Não dá, às vezes. Eu não tenho... Se era para a maioria das armas... Fire Raid... Ok... Mais... Curious it... É importante... Amém... Vamos criar aqui o save no... Alô? Ok... New slot? Não, não quero um new slot. Quero gravar em cima da última gravação. Estamos com 5 horas e 40 de jogo. Não sei se faltará muito para o fim, se não. Mas como vem em jogos novos, provavelmente irei estar a acabar Evil Within e Alien Enlive. Ok, bora seguir. Vamos ter que o maluco... Supostamente... Hum... Conseguimos voltar ali... Ah... Não estejas a cansar também dessa forma maluca, né? Ah... Não estejas a cansar... Ah... Vamos voltar pelo espelho. Voltámos pelas fotografias e... E entramos novamente pelo espelho. Bom... Vamos seguir o nosso caminho. Hum... Só me deixar passar, claro. Deixa. Claro que deixa. Bora. Aham... Isto é o que é aqui? Uh... Ok. Não sei o que é, mas também não me deixo passar. Bom... Vamos seguir o nosso... A sério? Estou a fazer mal a cães, és? E tu vais subir aí em cima. Sabe que isto vai dar problemas, né? Será que vai a mim? Oh... Já sabia. Já sabia. É... Mas isto... Eu não sei porque é que partiram as escadas. Como se desse a entender que ele tinha subido para um segundo andar e esteja ali. Ele se saltar vem aqui e ter. Vamos nos meter ali dentro daquele fucking, daquele manicomio. Come on. Uuuu... É ela, é Kidman. A Kidman é que está a levar a outra. Hey, é Kidman. Yeah? Quem é que ela está com? Olha, curto. A Ken agora já tem uma sniper. Curto. Curto. Meu mal bem, Kenz. Sério? Que não consegues que o homem largo isso? Não, Joseph. Tem uma sniper. Bom... Pelo menos ele vai nos dar cover. Será? Parece que está em condição de trabalho. Hum? Vá em frente, eu te cobre. Ah, tu cobres-me. Boa! Eu até fico mais descansado. Eu estou a levar a tiro se tu cobres-me. Eu estou a levar a tiro se tu cobres-me. Foda-se, acabei de fazer um tiro. Não, ninguém diria. Ninguém está a esperar. Oh meu Deus. Eu estou a levar a tiro se tu cai. Ah, não mates um gajo. Boa cobertura. Tu estás a fazer uma cobertura top. Já levei dois tiros antes de matar um gajo. Mas ok. Isto são portas com alavanca... Oh meu Deus, não. Podia ser um boés, não? Oh oh. Oh oh. Oh oh. Não consigo correr. Vai ficar lá fora. É o melhor. É ficar lá logo fora. Oh my God. Boa Rick. Estás a jogar fogo. Acorde porque estão dentro da água. Bem. Está perfeito isto. Está giro. Como é que estamos em termos de vida? A bater o pau. Como sempre, estamos a bater o pau. Ah, medic kit. Porquê que não? Vamos colocar o medic kit aqui. Porque não vamos precisar de sniper agora. Ok. O gajo vai se injetar. Vai ficar no máximo. Ui. Que puta de pedra. Melhor. Tens medic kit. Como é que acabou de dar? Sério? Até... What? A sério? Até fiquei abanado. Mas é interno? Vais ter que se derrada aí. Bora. Agora vais estar a jogar fogo. Estás a jogar fogo. Está para aí malta no chão. Até se estou bom. Oh meu Deus. Ele aqui fica lindo. Não me deixa andar. Não me deixa prosseguir. Bora. Eu não percebo é como é que se consegue jogar fogo a corpos que estão dentro de água. Mas ok. Diz. Eu te deixo perto do caminho para a igreja. Continua. Eu te cobre. Eu até fico mais descansado. Mas só para saber pelo facto. Que tu me vais cobrir. Juro-te. É uma cena que me deixa completamente descansado. Visto pela última cobertura que tu me deste. Que eu precisava que tu tivesse morto o gajo. Levei dois tiros dele. Eu juro-te. Fico mesmo descansado. Uh oh. O gajo vai puxar a alavanca. O que é? Oh. Motherfucker. A sério Zé. What the fuck is this? O que é este Zé meu? Oh meu. Escuro. Ainda por cima tem um puta do maço meu. Oh meu Deus. Não dava para escolherem gajos mais caninos não. É que este gajo é um pedaço para o grande Zé. Esquece. Ah não morres. Será que já morreste? Eu mereci, Zez É que tu és um bocado grande Eu vou deixar que não vai lá mais ninguém Olha, vem outro Ah, vem outro, Tangeiro Tangeiro, vem outro Vem outro, Zez Oh, meu Deus, Zez Como é que é possível? Estes cais vêm de onde? Estou só a multiplicar, hein? Oh, meu Deus Oh, meu Deus Nem sei quando é que é para ir Anda aqui à toa já O que é que é isto? Aí, não me interessa, mano Isto é, que não estamos a ver Não subas para ir Não subas Por favor, que gás não está aqui, tá? Oh, está Oh, vai Uh-oh Um, beque sem saída Beque sem saída Bora, bora, bora Despacha, despacha, despacha Ah, foda-se Capão, pá Oh, meu Deus Oh, meu Deus Deixa-me pôr fogo Fósforo no gajo Pode ser que tudo queimes Um bocado Não, não queimes Não queimes Ah, não tens granadas Bem chegado Fico, não tens granadas É sempre bem Oh, meu Deus Sério Eu não perdi Isto, gás Ah, ok Deixa-me só mudar aqui para Isto Ok Não sei se vai ser bom Se vai ser mau Mas Vou-lhe dar uma jardada já disso Só por causa De dois toços E agora arranco Acho que dá para fugir aqui Por este lado Tá Aí, oh, gás Corre para caraças É possível É É isso Não corres para caraças Com esse tamanho Corres boeca Oh, meu Deus Acerta Por favor, acerta Aqui É melhor Ah, falha Falha Pula aqui Pula, é sempre bom Tu estás a falhar Vem Oh, meu Deus Eu gajo-me fora Que puta de raiva Não tem 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 Mas onde é que foi Estes gajos gigantes Não, mandem-me vir mais Não, não tem Não tem Não tem Não tem Eu vou procurar outra rua Vamos reunir por Estátuas de Ah, meu Deus Eu já lati Ah, que engraçado A outra saída Está ao pé Das estátuas Dos cavalos O rei que já não esteve lá Todo aleijado Se o gajo viesse contra isto Era bom Que ela mandava isto abaixo Se o gajo tivesse vindo contra aquilo Aham Olha, dava para me enfiar aqui Curta Dava para me enfiar aqui Ninguém dizia nada Ok 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 O que é que ele diz? Não consegue o quê? Consigo aguentá-los sozinho? Não, não tens feito outra coisa Não dá para partir Ainda pensei que desse Ah, vamos continuar, amiguinhos Vamos continuar para sair deste Fucking deste cemitério Maldito, meu O que eu curti era que houvesse aqui E cenas para apanhar Mas não há O que é que o problema destes jogos É que são super claustrofóbicos Meu, era apertados Sem sítios para fugir Meu Deus Com gás gigantes Ainda por cima Em sítios apertados Podiam não fazer isso Mas não Ah, era? E esse era o quê? Não há Não há A sério? Uma passagem secreta Não sei para onde Mas, se és Nunca se metam nos buracos Mas um buraco desses Quem é que se vai meter aí? Só um maluco Não descachou o maluco Olha o tal buraco da fotografia Ah, voltámos para trás Para aqui Fazer o quê? Pergunto meu Não sei Vou fazer updates Vou gravar E vamos finalizar Por hoje este episódio maluco De Evil Within Ah, chaves Acho que não tenho Põe não, amiguinhos Não, não tenho chaves Ui Não tenho chaves Mas tens cenas para apanhar Deixaste nos outros Porque não tinha espaço Bom, bora Vamos que ir no nosso caminho Espero bem que a enfermeira Não nos pregue partida nenhuma Não, não vai pregar Ela está aqui sempre Para limar as unhas Eu ainda pergunto-me Depois de tanto tempo Como é que esta raia Desta mulher tem unhas Ainda para limar Porque ela não tem feito Outra coisa Se não limar unhas Desde que nós estamos aqui Bora Vamos gastar aqui 7400 paus De forma épica E depois vamos gravar E terminamos o episódio por aqui Amiguinhos Não se esqueçam De dar aquela poesinha ao Rick Não custa nada Oh Vocês são mesmo traumados Aquela poesinha Mesmo tal Mesmo só para dar Aquele apoiozinho Mesmo tipo Do apoio ao Rick Aquele cortante Gostava mesmo de nada Passa para o lado É arma por favor Consegues passar a arma para o lado Direita Ah, obrigado O que é que nós temos para fazer Fire rate Reload time Clip capacity Por exemplo Acho que é O problema é que nós não temos balas O problema é o clip capacity É o facto de não termos balas suficientes Crystal What the fuck is crystal Eu não sei Mas vou dar aqui é neste Sobra uns 1400 Deixa-me ver o que é que eu consigo fazer com 1400 Não vais conseguir fazer grande treta Não é Rick? Grenade Claro Bom, vamos basar as és Vamos gravar E vamos dar tudo encerrado Este episódio Amiguinhos Hoje foi dia de 3 vídeos Tivemos Pro Evolution Soccer ao meio-dia Evil Within às 15h30 São neste momento Meio-noito e trinta Eu estou a gravar E às 18h Assassin's Creed Um grande obrigado a todos Pelo magnífico apoio Não se esqueçam de deixar neste vídeo Aquele likezão maravilhoso Para apoiar o Rick E vemo-nos no próximo episódio Com vocês é Rickfuzzer Até à próxima E fui Obrigado